Eu já te falei que você pode contar comigo sempre que você quiser, né? Olha, os meus irmãos, eles são muito pequenos. Pai, eu vou... Eu fico até com pena, sabia? Eles fazem de tudo pra me entender. Mas, cabeça de homem é diferente, né? Não dá pra levar certos papos. Ah, poxa, tudo bem, né, também. Daí, eles não vão ficar magoados com você por causa disso, né? Ei, me diz, qual é o grilo que anda perturbando essa sua cabecinha? É que... Fala. Ai, eu acho que tá na hora... Ai, eu nem sei se tá na hora, Madalena. Olha, a cena que disse, ela é maior do que eu, ela sabe. É que... Ah, sim. Já sei, você acha que tá na hora de usar sutiã, né? Olha, eu não quero me fazer de moça, tá? Mas é que, às vezes, assim, eu fico meio... Meio sem jeito de botar uma blusa mais justa. Eu fico achando que tá tudo aparecendo. Tenho vergonha. Sou burra, né? Não, não tem nada de burra, não. Ah, muito normal você ter essa vergonha. É uma situação nova pra você, ué. Daí. Mas você tá ficando uma mocinha assim. Tem mais é que ter orgulho disso. Você também acha que tá na hora? Eu acho. E seu corpo tá se transformando e vai se transformar muito mais. Tem uns sutiãzinhos lindos, assim, fininhos. Próprio pras garotas como você. Mas como é que faz pra comprar, Madalena? Ah, eu tenho vergonha de entrar numa loja e pedir um sutiã. Ah, eu compro pra você, se você quer. Tem uma loja lá perto da praça que eu conheço. Poxa, Madalena. Obrigada. Ai, que legal. Tenho certeza que a minha mãe ia fazer igualzinha a você. Vocês não vivem dizendo que eu sou a mãe de faz de conta? Então, tô adorando esse papel. Hum, tem certeza que a sua mãe tem muito orgulho de você lá de cima de onde ela tá. Para com isso, viu? Para de ficar chateada. Vou fazer um cafezinho pra mim, você quer, tá bem? Não. Melhor um chazinho que relaxa bem, né? Não quero nada não, pai. Júlio! 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 Bom, quem é que vai botar as crianças na cama hoje? A dona Madalena. Imagina, Fafá, a dona Madalena já fez o favor de sair de casa e vir até aqui pra conversar com a Glorinha. Não vamos abusar da boa vontade dela. É isso mesmo. A Bruna vai botar vocês na cama hoje. E eu vou contar uma história bem bacana. Qual é a história que vocês mais gostam? Hein? A da fada madrinha. Aquela que queimou uma bruxa bem malvada na fogueira. A bruxa queria casar com o príncipe, mas virou churrasquinho de bruxa e quem casou com o príncipe foi a fada madrinha. Essa é a história que a gente mais gosta. Nossa, quanta violência! É, a Bruna tem razão. Eu acho melhor ela ler as caçadas de Pedrinho que o pai ainda não conseguiu terminar. Olha, olha só! Olha quem tá aqui! Ô, Glorinha! Ô, meu amor, que bom que você desceu. Você não imagina a alegria que você deu pro pai. Tá? Senta com a gente, senta. Senta, Madalena. Mas come com a família também. Agora você vai comer uma comida boa mesmo. Não é aquelas frescuras que você come lá no chistro, não. Papá, senta de uma vez, ou... Não, é um jantar de família, não acho que eu devo... Ah, vai, Madalena, senta, por favor. Por favor, Madalena, não vá embora. Ah, é, Madalena. Ah, e você vai sentar no lugar de honra da casa. O lugar da mamãe. Ah, e você vai sentar no lugar de honra da casa. Ah, e você vai sentar no lugar de honra da casa. Ah, e você vai sentar no lugar de honra da casa.